...fica muito, pelo menos, isso é. A gente não entrega assim, que é maravilhoso, né? Então, pessoal, vamos lá, então? Pessoal, vamos lá, por favor? Vamos lá? Então, eu queria convocá-los e dão por gentileza. Então, vamos lá. Caríssimos irmãos e irmãs, Bom, vale a pena falar assim, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, têm algumas pessoas que a melhor parte é o final, é a conclusão, então é importante o pessoal até o fim, tá? Muito bem, então... Então, eu queria saber de vocês se vocês estão gostando da história. É, está ótimo. Essa história é encantadora, é uma história maravilhosa. Então, nós sabemos que Próspero e Miranda de rei deposto de Milão, é duque deposto de Milão, porque era um ducado, então não tinha rei, tinha duque. O duque deposto de Milão, então, faz uma bruxaria e ele, então, faz naufragar os seus inimigos. Seus inimigos naufragaram na ilha onde ele mora com a sua filha, viranda, e ele, sendo um homem conhecedor de magia, nessa ilha, ele controla os elementos, ele controla o tempo, ele controla os elementais da natureza, e ele controla duas criaturas, que são criaturas, digamos, excepcionais, que é o Ariel, que é um gênio, que ele livrou do controle da Psicorax, depois que ela morreu, que é a mãe do Caliban, que é um monstrinho, assim, que é uma criatura, digamos, um ser decaído, né, de alguma maneira. E os quatro grupos, mais ou menos, têm o seguinte destino, o primeiro é o menino sozinho, o Fernando, que lamenta a morte do pai, e que é levado a ver a moça Miranda, que o Próspero aproxima, aproxima, mantendo o controle da velocidade, da aproximação. O grupo de nobres, que é o maior grupo de todos, então estão ali aqueles conspiradores, mais o Gonçalo, que é a pessoa positiva, esse grupo de nobres, está, tenta, dois deles tentam fazer ali, dar um golpe de estado no rei, né, um assassinato, e estão impidos pelo Ariel, e o Trínculo e o Estéfano, que são dois tipos à toa, assim, um é um bufão e o outro é um despenseiro bêbado, acabam de se encontrar, e se aliaram ao Caliban, que acha muito melhor tomar vinho dos dois, do que ser obrigado a trabalhar para o Próspero. Não é isso? E aí, então, deixamos a nossa ilha nesse pé, enquanto fomos tomar café, e agora voltamos no terceiro ato, na página 8, continuando a história, que aí mesmo vai continuar a ler para nós. Por favor, Inês. Entra Fernando carregando uma tora de madeira, tarefa imposta por Próspero, e que ele executa com satisfação, porque a dama a quem serve, reanima o que está morto, e faz de seus labores alegria. Preciso remover milhares dessas toras, e empilhá-las, para cumprir com uma severa injunção. Minha doce dama chora, ao me ver trabalhar, e diz, Ocupação, assim tão viu, jamais teve tal executor. Eu nem penso nisso, mas esses doces pensamentos vêm suavizar meus labores, justo quando neles estou mais ocupado. Miranda vem e se compadece dele, desejando que um relâmpago ponha fogo nas toras, que Próspero havia obrigado Fernando a empilhar. É como o Labão, obrigando o Jacó a trabalhar sete anos, né? É a mesma ideia. Ela quer ajudar, mas ele não deixa, e pela primeira vez, lhe pergunta o nome. Ela lhe conta, esquecendo da proibição imposta pelo pai. Toda vez que alguém sabe o nome de alguém, automaticamente, essa pessoa que disse o nome, passou a estar sob o poder daquele que sabe. A primeira regra da bruxaria é saber o nome da outra pessoa. Então, manter o nome sigiloso é uma garantia de que você não terá, não estará sob o controle de ninguém. O nome é absolutamente essencial para a ação do bruxo. Por isso que o Próspero não queria que ela contasse o nome para um rapaz, mas ela contou, né? Porque não é possível também que tudo ocorra do jeito que você planeja. Não é? Muito bem. Os jovens trocam frases apaixonadas e ela jura por sua virgindade, a joia do meu dote, que não deseja outro companheiro que não ele. Fernando corresponde. Escute, Miranda, o que diz minha alma, no instante em que a vi, meu coração alçou o voo, veio prostrar-se ao sabor de suas ordens e aí reside, para fazer-me escravo delas e é por sua causa que sou este paciente lenhador. Os jovens fazem juras de amor. Serás minha dama e minha querida e eu diante de tua pessoa serei sempre assim humilde. Serás então meu esposo? Sim, com o coração tão desejoso como uma escravidão que anseia por liberdade. Aqui tens minha mão e aqui a minha e nela o meu coração. Viram que bonito e que romântico? Então, a primeira parte do plano de próstata, que era casar o filho com a... a filha com o filho do rei, já deu certo, né? Eles já estão aí praticamente encaminhados, aí contendo que o Fernando ainda corte uns, não sei, 700, 800 achas de lenha, só que para ele cortar ainda, né, para poder conseguir, né, para poder conseguir os seus objetivos. Entram Caliban, Estéfano e Trínculo. Que é o trio, esse é o trio dos três patestas, né? Os três bêbados combinam solenemente de só beber novamente água quando acabar o vinho. Caliban agora simpatiza só com Estéfano. Deixai-me lamber vosso sapato. A ele não obedecerei. Ele não é corajoso. Trínculo reage. Ora, seu debochado de uma figa, burro que tu és, já se viu o homem covarde que bebesse tanto vinho branco quanto eu hoje? Estéfano defende Caliban, agora seu escravo autoproclamado. Trínculo, cuidado com a língua, o pobre monstro é meu súbito e não será vítima das suas ignomínias. Prestigiado, Caliban conta ao seu novo amo que é prisioneiro de um tirano que com sua esperteza lhe oubou a ilha. Neste momento, Ariel, imitando a voz de Trínculo, diz, Mentira! Caliban reage, chamando Trínculo de macaco palhaço, mas este indignado declara que não havia dito nada. Caliban continua a contar suas misérias e quer convencer Estéfano a cravar um prego na cabeça de Próspero enquanto o velho estiver dormindo. Estéfano, deste modo, seria o novo senhor da ilha e Caliban o seu escravo. Ariel, novamente imitando a voz de Trínculo, diz, É mentira! Não podes fazer isso! Caliban suplica a Estéfano que dê um sofá para o Zem Trínculo e lhe retire a garrafa das mãos. Quando ele não a tiver mais, beberá nada além de água do mar, pois a ele não mostrarei onde estão os córregos de água doce. Trínculo insiste em que não havia dito nada. Ariel imita a voz dele novamente e Estéfano dá uns sapanões no bufão. Caliban, agora satisfeito, retoma detalhes do plano, lembrando que Próspero tinha o hábito de cochilar depois do almoço. Nesta ocasião, Estéfano, depois de tomar os livros, poderia rachar-lhe o crânio ou fincar-lhe uma estaca na barriga. O filho de Cicorac recomenda fortemente que, em primeiro lugar, é necessário tomar posse dos livros, sem os quais Próspero é apenas mais um Palermo embriagado como ele. Caliban sugere também que Miranda ficaria também muito bem na cama de Estéfano. O desfenseiro concorda com o plano? Neste momento, Ariel, invisível, começa a tocar uma música com tamboril e flauta com o objetivo de os atrair. Como a dupla se assusta, Caliban explica Não tenhais medo, a ilha cheia de ruídos, sons e doces brisas que dão prazer e não fazem mal. Tem vezes em que mil instrumentos metálicos ressoam em meus ouvidos. Outras vezes, vozes que, mesmo tenha eu acordado de um longo e profundo sono, fazem-me dormir de novo. E então, em sonhos, as nuvens a mim parecem abrir-se, exibindo riquezas que me vão cair no colo, de maneira que, quando acordo, caio no choro, porque meu desejo é voltar a sonhar. Essa descrição maravilhosa da natureza, né? É. Lindíssima. É uma descrição sincera que o Caliban faz. O Caliban não está querendo enganar os dois. Ele está dizendo, de fato, que aquela ilha só tem mistério. Tem ruídos misteriosos, tudo ali é misterioso. Não esqueçam vocês que eles estão na natureza pura, né? Natureza pura, cheia de mistérios. Então, agora, esse trio aqui, que combinou de matar o próspero, sai os três bêbados, obviamente, para tentarem botar o plano para funcionar. Enquanto isso acontece, voltamos lá para o grupo dos nobres, para ver o que é que esses aí andam fazendo. Vamos, então, para a cena 2. 3, né? Entram Alonso, Sebastião, Antônio, Gonçalo, Adriano, Francisco e outros. Caminham à procura de Fernando. Gonçalo está cansado e pede para descansar. Meu esqueleto é velho e dói. Esta caminhada vai mesmo num labirinto, segue retas e meandros. Antônio e Sebastião comentam malignamente entre si que não desperdiçariam a próxima oportunidade. música solene e estranha e próspero acima, invisível. Entram figuras estranhas diversas que trazem para a cena um banquete de vinho, frutas e doces. Dançam pelo palco com gestos suaves de saudação e assim convidam o rei etc. a comer e retiram-se. Estão todos surpreendidos. O rei de Nápoles se pergunta Céus? Dai-nos gentis anjos da guarda o que eram essas figuras? Gonçalo exclama Se em Nápoles eu fosse relatar isso agora as pessoas me acreditariam? Quando Alonso diz que algumas daquelas criaturas fantasmagóricas são mais nobres e gentis que a raça humana próspero à parte comenta Sois um Lorde honesto que falaste muito bem pois alguns de vós aqui presentes são piores que demônios Quando o grupo faminto se atira sobre a mesa Ariel em forma de arpa faz desaparecer tudo Arpia 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 os pecadores e entre os homens os que menos merecem viver Diz-lhes também que havia sido encarregado de encandecê-los e que ele e seus companheiros eram ministros do destino e portanto invulneráveis Vocês os três de Milão derrubaram o bom próspero entregaram-no ele e sua inocente filhinha ao mar que agora vingou-se Por aquele ato infame de vocês Os poderes divinos que se demoram mas não esquecem inflamaram o mar e as marés Sim todas as criaturas contra a paz de vocês três A ti Alonso privaram-te de teu filho e agora anunciam através de mim a mais completa ruína a mais demorada destruição pior que toda espécie de morte repentina e vai acompanhá-los passo a passo vocês e cada movimento seu e vocês não têm como se proteger dessa ira que cairá sobre suas cabeças aqui na mais desolada ilha do mundo a não ser que se arrependa o coração de vocês e seja imaculada sua vida subsequente portanto o próspero armou aí uma situação em que eles precisam reconhecer a sua própria culpa então aqueles novos conspiradores todos eles malignos tem que agora reconhecer a sua própria culpa como é que ele fez isso? oferecendo um banquete que na hora de ser banqueteado ele tirou tudo e aparece com uma voz acusatória agora dizendo assim vocês são os piores do homem para ver se eles aproveitam aquela situação para entender um pouquinho sobre o que estavam fazendo esse parece ser o plano do próspero não é isso? então vamos ver como é que continua Ariel desaparece em meio a trovões logo depois já junto a próspero o gênio é elogiado por não ter omitido nada de suas instruções enquanto isso na cena da aparição o pasmo olhar do rei de Nápoles relaciona o crime contra próspero ao fato de seu filho agora no lodo ter o leito por isso meu filho agora tem no lodo o seu leito mas eu vou procurá-lo e vou mais fundo que qualquer sonda de navegação e com ele repousarei coberto de lama o rei de Nápoles esse pelo menos percebeu tenta fazer uma ligação entre a perda do filho e o fato de que ele foi culpado foi conspirador junto com o Antônio contra o duque de Milão que é o próspero que ele não está de salar ainda porque ele apenas está relacionando uma desgraça com a outra enquanto então o grupo lentamente alguns do grupo concluem pela sua analisam o seu comportamento não é? vamos voltar agora para o casal para o par romântico que é o Fernando e para a Miranda que estão lá tentando resolver a sua vida continuamos voltando a casa de próspero vemos o velho mago finalmente confessando a Fernando que compensará os trabalhos que lhe impôs entregando-lhe um terço de minha própria vida ou minha própria razão de viver de quem uma vez mais eu ofereço a mão para a sua mão explica que as humilhações eram um teste do amor dele por Miranda e que ele havia passado admiravelmente em todas as provas mas adverte-o a não desatar o nó da virgindade antes de ministrar todas as sagradas cerimônias com todos os rituais santificados a que ela tem direito ou os céus não poderão apaziguar sobre eles as doces promessas que farão vingar esse contrato pelo contrário um ódio estéreo um desprezo ácido e amargurado e a discórdia cobrirão o leito de sua união com ervas daninhas tão nojentas que vocês os dois detestarão a cama portanto muita atenção quando a luz de Imeneu se apresentar para iluminá-lo então o próximo agora concorda com o casamento disse que o menino passou pela exigência que ele havia feito mas que ele no entanto não pode desatar o nó da virgindade antes que as devidas cerimônias sejam realizadas são as cerimônias que ela merece e então ele continua controlando o relacionamento dos dois e vamos ver o que acontece em seguida em seguida um dos momentos mais lindos e mais líricos de toda a história que é quando o Ariel organiza o casamento dos dois fingindo incorporando em si as personalidades mitológicas gregas então vamos lá próspero manda Ariel buscar aquela turba esse sobre quem eu lhe deleguei poderes volta-se para Fernando e o adverte de novo as maiores juras de amor são palha para o fogo que corre as ceia o rapaz concorda posso lhe garantir senhor que é virgem branca e gelada a neve que recobre o meu coração e resfria o ardor de minha masculinidade aparecem como deusas gregas os espíritos que Ariel havia ido buscar entra Iris cumprimenta Ariel fantasiado de séries e faz um pedido em nome de Juna pode ler embaixo as notas Iris a do arco iris é normalmente o símbolo de união do céu e da terra é mensageira de Juna Juna é a mesma coisa que Hera Juna é a mulher de Zeus Hera e Zeus em grego Juno e Júpiter em latim então a Juno é a mais importante das deus porque é casada com Zeus e a mensageira pessoal de Hera ou Juno é a Isis a Iris enquanto que o mensageiro pessoal de Zeus é o Hermes são dois mensageiros um para cada um de diferente então aparece ali a mensageira de Juno o que mais? a Séries é a Deméter para os gregos que é a deusa maternal da terra divindade da terra cultivada é irmã de Juno Séries que para os humanos Deméter é a deusa da agricultura por isso que nós falamos em cereais cereais vem da palavra séries né cereais são portanto benefícios de Séries então ela é irmã de Juno enquanto Juno representa uma entidade solar uma entidade digamos celeste a Séries representa uma entidade terrestre é a deusa da fertilidade da terra a Séries né e Juno que é o nome romano para a era mulher de Zeus e maior de todas as deusas é irmã de Séries a rainha do firmamento cujo úmido arco-íris e mensageira sou eu vem pedir-vos a rainha do firmamento é Juno né ou era tudo faz abandonar isso tudo e vinde juntar-vos a graça soberana de minha rainha e com ela brincar aqui nesta relva aqui neste lugar voam em grande velocidade os pavões de minha rainha aparece a carruagem de Juno puxada por pavões Séries pergunta a mensageira porque a tua rainha convocou-me para aqui comparecer neste gramado assim ralinho para celebrar-lhes um contrato de amor verdadeiro e para fazer-lhes generosa doação de algum presente aos abençoados amantes reparem que está vendo ali duas deusas a Juno e a Séries porque a Iris é menos importante então a Juno e a sua irmã Séries estão ali abençoando um casamento que está sendo realizado com base no verdadeiro amor é muito importante dizer isso é claro que isso tudo é um teatro que o Ariel preparou com os seus espíritos com os espíritos da natureza ele preparou aquele teatrinho vamos ver A carruagem de Juno 10 como vai minha generosa irmã vem comigo abençoar esse casal que possam ser prósperos e que os honre a sua prole ambas cantam honras riquezas bênçãos noficiais um longo matrimônio e mais que sua vida tenha muita alegria Juno lhes deseja em seu dia a dia que a terra em abundância lhes dê sempre cheios filos e celeiros parreirais partos muita uva em cachos de tanta fruta muito galho curvado que ao outono siga-se a primavera logo após ter acolhido a sua festa que fiquem longe a escassez e a precisão esta que lhes fala é sério com sua bênção ao chamado de íris entram naiades ninfas de riachos sinuosos e errantes para auxiliarem a celebrar um contrato de amor verdadeiro para dançar com as ninfas são convocados seis feiros esgotados do mês de agosto agosto é o auge do verão portanto é o auge da colheita digamos assim seis feiros esgotados com a colheita que é em agosto no Ministério Norte e o mesmo maior que é aqui em janeiro e fevereiro aqui no Ministério Sul as ninfas e os seis feiros desaparecem rapidamente quando Próspero começa a falar dizendo que era chegada a hora de enfrentar o atentado de Caliban cujos preparativos já estavam em curso muito bem retirem-se agora basta Juno e Teres acendem a sua carruagem todos saem Miranda nota que nunca havia visto o seu pai destemperado daquele modo e agora vai haver um momento muito importante da peça em que o nossa o Próspero faz um discurso cujo texto ficou como a mais importante citação da obra então quando se cita essa obra hoje em dia cita-se trechos deste texto que vai ser lido agora pela Inês então agora Próspero que desmancha aquele teatro que o Ariel havia feito agora toma a palavra e vai dizer uma coisa muito importante para nós agora porque está se aproximando do final da história então vamos ao clima da história então o que diz o próximo por favor você parece meu filho consternado como se estivesse preso de algum temor anime-se senhor nossa diversão chegou ao fim esses nossos atores como lhe antecipei eram todos espíritos e dissolveram-se no ar em pleno ar e tal qual a construção infundada dessa visão as torres cujos topos deixam-se cobrir pelas nuvens e os palácios maravilhosos e os templos solenes e o próprio globo grandioso e também todos os que nele aqui estão e todos os que o receberem por herança se esvanecerão e assim como se foi terminando e desaparecendo essa apresentação insubstancial nada deixará para trás um sinal um vestígio reparem nada ficará para trás deixará um vestígio a realidade que eles vivem ali que é a realidade humana ela é absolutamente tênue e ela é gasosa ela é fluida então do mesmo modo que aquelas criaturas sumiram que eram todas na verdade apenas fantasias tudo nesse mundo sobe e desaparece e agora o próspero dirá a frase mais importante da peça que é aquela que ficará que será citada aí ao longo da literatura você encontra isso citada por aí a torto e direito o que ele dirá agora em seguida nós somos essa matéria de que se fabricam os sonhos e nossas vidas pequenas tem por acabamento o sono nós somos a mesma matéria que se fabricam o sonho os sonhos é a frase mais importante da tempestade eu queria dizer a vocês que essa é uma tradução ruim sabe olhem como Carlos Roberto de baixo traduziu melhor por favor no original está marcado não vou ler aqui em inglês que Carlos Alberto Nunes preferiu traduzir por somos feitos da matéria dos sonhos nossa vida pequenina é cercada pelo sonho realmente essa é uma maravilhosa frase de Shakespeare que eternizou essa peça aqui essa ideia continuamos senhor é aqui isso senhor eu estou sim irritado tolere a minha franqueza meu velho cérebro está perturbado não se deixe impressionar por minha enfermidade se lhe agrada a ideia retire-se para minha gruta e repouse vou caminhar uma volta ou duas para acalmar minha mente agitada Fernando e Miranda que o senhor encontre a sua paz é o casalzinho agora já está fazendo coro né falando as coisas juntos né então virá o casalzinho de verdade esses dois próspero prepara com Ariel a defesa ao atentado o gênio havia trazido o frio borracho com sua música até a poça de lodo ao lado da gruta de próspero onde lá ficaram dançando lama até o pescoço e a poça imunda consegue feder mais do que o chulé dele próspero lamenta-se não ter conseguido melhorar Caliban um demônio um demônio de nascença cuja natureza nenhum ensinamento consegue alterar a natureza do Caliban nenhum ensinamento consegue alterar é a visão europeia do nativo americano australiano enfim africano daquela época muito bem entram na gruta de próspero os três bêbados completamente emporcalhados e aborrecidos por terem perdido as garrafas na poça de lodo onde chacurdavam trínculo vê um monte de roupas finas deixadas ali de propósito por próspero e se encanta vestindo-se com elas Caliban impaciente quer que antes de mais nada se execute o assassinato mas o Stéfano também se encanta com um gibão pendurado num varal e o veste a dupla experimenta alegremente as roupas que vão apanhando enquanto Caliban nervoso teme que próspero acorde e os transforme em ridículos gansos dos mares ou então em símios de testa diminuta e desprezível os dois não obstante vão empilhando as finas roupas nas mãos de Caliban de repente ouvem pega montanha vai e prateado por aqui prateado fúria fúria ai tirano por ali eram próspero e Ariel atiçando espíritos sob forma de mastins e cães farejadores contra o trio que sai correndo próspero ordena a seus gnomos que os persigam e lhes moam as juntas até fazê-las em espasmos que lhes encurtem os tendões com as cães da velhice e que os deixem roxos de tanto belição não deu muito certo a tentativa de assaltar lá o próspero matar o próspero não funcionou então enquanto esse trio de esse trio dos três patetas aí forja os cachorros vamos ver o que acontece agora e nós entramos agora num momento de intensíssima força dramática e vocês verão que coisa extraordinária agora acontece na nossa peça Inês por favor próspero está usando suas vestes mágicas ao seu lado está Ariel minha alquimia agora atinge seu ponto crítico não falham os meus experimentos obedecem meus espíritos e o tempo traz em sua carruagem um minuto exato as quantas do dia estamos Ariel diz que é quase meio dia aproximando-se da sexta hora o dia começa às seis da manhã portanto sexta hora é meio dia é assim que se calculava o dia antigamente Ariel diz que é quase meio dia e que o rei e comitiva estão no bosque de tilhas prisioneiros e não se podem mover até que o senhor lhes conceda a soltura e que o rei Sebastião e Antônio e que o rei Sebastião e Antônio continuam abstraídos da realidade motivando a piedade dos outros sobretudo de Gonçalo a quem correm-lhe as lágrimas na barba como pindos de inverno em teto de sapé a situação do grupo seria tão entristecedora que segundo Ariel até nele um espírito amoleceria a irada disposição para a vingança e amolecerá a mim pois se você sendo tão somente a arte ficou sensibilizado e comovido pelas aflições deles como não irei eu indivíduo da mesma espécie que eles que sei me alegrar e doer com tanta intensidade quanto eles como não irei eu humanamente me comover mais que você embora os altos crimes por eles perpetrados tenham me deixado em carne viva ainda assim tomo o partido de minha razão por quanto mais nobre contra minha fúria a ação mostra-se mais rara na virtude que na vingança em sendo eles penitentes a única intenção de meu propósito agora para de somar rugas a minha pronte vá Ariel liberte-os meus feitiços eu quebro a sanidade a eles eu devolvo e eles voltam a ser eles mesmos nesse momento o próspero então abdica da vingança a vingança que cairia muito bem sendo em vista as circunstâncias ele abdica da vingança tem uma cena equivalente num livro maravilhoso chamado Os Noivos de Alessandro Manzoni que está no programa não está aqui em Paraná Bahia esse ano talvez o ano que vem a gente se ponha aos noivos aí e nesse um dado momento a personagem que tem toda a razão do mundo para se vingar de um outro plano ele é dito a ele assim por um padre até sabia em italiano como é que era mas dizia assim diz aos seus filhos que se perdoe tudo sempre 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 essa frase dos noivos é a mais a mais importante essa frase ficou na história da literatura italiana como uma recomendação italiano é muito bonito né que a ideia de que tem um momento da vida em que você precisa perdoar tudo e qualquer hipótese de qualquer coisa que eles fizeram tem de ser perdoado de alguma maneira próstero está de alguma maneira despedindo-se dessa vida e ele então a primeira coisa que faz é simbolicamente perdoar os seus maiores inimigos é isso que ele está dizendo aqui para o Ariel percebam como nós vamos construindo agora um clima de compreensão da obra profundamente vamos lá Ariel vai para buscar o grupo enquanto isso próstero traça no chão um círculo mágico convoca todos os gênios e declara vós elfos das colinas córregos lagos parados e bosques e você que com suas passadas nas areias não deixam pegadas e perseguem o netuno das marés baixas e dele fogem quando surge a maré montante vós duendes que a luz do luar fabricam círculos verdes e ácidos que as ovelhas não querem de passo e vós cujo passatempo é fabricar cogumelos noturnos vós os que se enchem de prazer só de ouvir o sino solene anunciando o início da noite com vossa ajuda ainda que vós sejais fraquinhos em vossas mágicas eclipsei o sol do meio dia convoquei os ventos amotinados e entre os verdes mares e a abóboda azul celeste armei estrondosa guerra emprestei fogo ao trovão mais pavoroso e retumbante e com seu raio parti ao meio o robusto e altivo carvalho de Júpiter sacudi nas bases o promontório mais sólido e arranquei raiz e tudo os pinheiros e os cedros ao meu comando sepulturas iam despertando os que nelas dormiam abriam-se e por minha poderosa arte deixavam-nos sair mas eu aqui e agora renuncio a essa mágica escabrosa e quando eu tiver requisitado uma música celestial o que faço nesse instante para ultimar o meu propósito sobre os sentidos desses homens que para isso servem os sons encantatórios quebro minha vara mágica enterro-a em grande profundidade no solo e depois tão fundo que nenhuma sonda possa dele captar o eco afogarei o meu livro ele renuncia a toda espécie de mágica quebra vara mágica e joga fora o livro dos encantamentos é por isso que essa versão cinematográfica chama-se o livro de próspero o livro de próspero em inglês próspero books o livro de próspero então nesse momento próspero depois de perdoar os seus inimigos renuncia a esse poder extraordinário que ele tinha de controlar os elementos e de influenciar a vida de todos e diz agora que ele não quer mais esse poder e vamos ver o que acontece em seguida o rei e comitiva chegam entram no círculo que próspero havia traçado e ali ficam enfeitiçados próspero invisível dirigindo-se a Gonçalo que como os outros continuam em transe comunica que o feitiço dissipa-se logo logo e assim como o alvorecer chega de mansinho sem que se perceba a madrugada e derreta a escuridão também o juízo dele vai se elevar dissolvendo as brumas da ignorância que lhes enevou uma lucidez dissolvendo as brumas da ignorância que lhes enevou uma lucidez promete recompensar Gonçalo por sua lealdade e acusa Alonso Sebastião e Antônio de seu crime mas diz que o perdoa por mais desnaturado que seja o grupo aos poucos vai saindo do transe e próspero diz que a maré que se aproxima logo está logo está tomando conta dessa lúcida praia que agora apresenta-se imunda e coberta de lama a maré está tomando conta dessa imunda praia que está coberta de lama e vai haver um processo de limpeza pede a Ariel que lhe traga o chapéu e espada para mostrar ao grupo a aparência de quando governava Milão depois manda Ariel ir ao navio do rei acordar o capitão e o contramestre que eram mantidos como em transe nos porões e juntá-los ao grupo próspero abraça Alonso e dá aos outros calorosas boas-vindas o rei escarrecido com o que vê renuncia imediatamente ao doutrado de Milão e pede perdão mas como pode próspero estar vivo e estar aqui próspero abraça Gonçalo dizendo que não se tem como medir nem confinar a sua honradez dirige-se a Sebastião e Antônio dizendo que se fosse o seu intento mostraria ao rei que eles eram traidores ao seu irmão diz perdoar seu crime mas reivindica de volta o do cabo de Milão o rei diz que perdeu seu amado filho Fernando na tempestade e próspero diz que perdeu sua filha também Alonso sem entender bem lamenta uma filha mulher ah céus pudessem eles estar vivos os dois em Nácolos rei e rainha pudesse isso ser e eu trocava de lugar com meu filho e me deitaria eu onde ele está coberto de lama em leito estofado de limo quando foi que perdeste tua filha próspero diz que não pode explicar tudo num café da manhã e convida o grupo a visitar sua gruta e conhecer uma maravilha no fundo Fernando e Miranda jogam xadrez tranquilamente Fernando aproxima-se do pai e se ajoelha diante dele Miranda está exultante que maravilha quantas criaturas graciosas temos aqui como são belos os humanos que admirável mundo novo então essa é daí que vem o título do livro do Aldous Admirável Mundo Novo que nós já lemos aqui no ano passado então vem da boca da Miranda que faz esse comentário e o Aldous Admirável Mundo Novo Que admirável Mundo Novo onde tem dessas pessoas magníficas todos exultam com a situação que Gonçalo resume será que Milão foi obrigado a sair de Milão para que sua descendência viesse a trazer reis para Nápoles alegrais-vos com uma alegria além do comum e celebraia em ouro puro em eternos e monumentais pilares em uma viagem Claribel encontrou seu marido em Túnez e Fernando seu irmão encontrou uma esposa onde ele mesmo estava perdido Próspero reencontra-se educado em uma pobre ilha e nós todos reencontramos a nós mesmos quando nem mais éramos donos de nossas próprias vontades e nós todos reencontramos nós mesmos quando não éramos mais donos das nossas próprias vontades palavra do Gonçalo chegam o capitão e o contramestre pasmos e comunicam que o navio que deram por rachado ao meio a apenas três ampulhetas de hora está inteiríssimo e pronto para zarpar e lindamente mastreado como quando nos fizemos ao mar a um rei crescentemente perplexo Próspero promete contar tudo mais tarde e manda Ariel resgatar Caliban e os bebados que estropeados são trazidos por Ariel vestindo os trajes que haviam roubado Próspero conta a todos que aquele semidemônio havia tramado com os outros dois tirar-lhe a vida dois desses três devem ser vossos conhecidos e de vossa propriedade esta coisa escura eu reconheço ser meu essa coisa da escuridão é o modo como Próspero trata o Caliban Próspero Próspero manda o trio arrumar a gruta e o rei os manda devolver as roupas que haviam roubado Próspero oferece hospitalidade por aquela noite e declara que vai deixar a ilha com eles no dia seguinte então pela manhã eu vos acompanharei até vosso navio e até Nápoles onde espero testemunhar a celebração solene das bodas dos nossos bem-amados filhos depois do que retiro-me para Milão onde de cada três pensamentos meus um será para minha sepultura Próspero liberta Ariel para os elementos da natureza agora eu eu li esse pedacinho agora temos aí o final da história em que se vocês lembrarem que Shakespeare acabou de escrever a última peça e vai embora para a estátua então reparem no que significa isso que me era assim agora meus cientistas estão todos terminados agora é por meu mérito se tem algum poder que não é grande coisa pois eu devo dizer preciso ficar aqui pelo senhor desconfinado ou parto para Nápoles mas peço não me deixem ficar nessa ilha nua por vocês enfeitiçados se já recuperei de meu irmão o meu ducado se já lhe perdoei o usurpador então liberte-me liberte-me da minha atroz prisão ainda agora com palmas com aplauso com as mãos tão generosas e as caras das palavras que das bocas vão sobrar e meus planos vão frustrar ou as minhas velas em funaco as pessoas no teatro batiam palmas o teatro todo batia palmas para libertá-los tentei tentei sim agradar os meus espíritos escravos agora já me faltam e os encantos da minha arte sem eles o meu fim é desecero é precisar das preces dos senhores elas sabem atacar com sensibilidade penetrante a compaixão divina perdoando toda falha e omissão assim como vocês obtêm perdão por seus pecados eu posso com as suas indulgências ser libertado que essa história maravilhosa ela não só é uma 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 história de encerramento da vida de Shakespeare teatral como ela é a chave a chave interpretativa de todo o teatro shakespeariano significa o seguinte se você entendeu essa peça nós vamos agora interpretar você tem uma chave para compreender o teatro shakespeariano inteiro com exceção das peças históricas que são que são muito variáveis porque elas elas às vezes não são claramente não são tão claras mas também tem nas peças históricas e o o Shakespeare no final essa peça quando foi encenada de verdade as pessoas então naquela época não era comum batiam palmas libertando libertando do que? da missão de ser de ser poeta da missão de ser dramaturgo permitindo que ele possa então voltar para a estética coração Neyron e depois morrer essa é a existência de Shakespeare no final da sua vida e o que é que significa isso? eu queria muito agradecer a Inês a Inês está de aniversário hoje então eu queria que vocês batêssem uma salva de palmas para ela muito obrigado Inês você sabe que eu só não te ilugio mal mas por causa daquelas razões muito bem muito bem então eu queria eu queria dizer que a chave interpretativa de Shakespeare está nessa peça como nenhuma outra nenhuma outra peça tem a mesma clareza e não é muito difícil da gente descobrir o que significa contanto que a gente tem a capacidade de ir montando o quebra-cabeça aqui comigo um pouquinho vamos tentar montar o quebra-cabeça? como é que começa essa história toda? quer dizer a trama toda começa quando? quando? não, mas antes da tempestade o que acontece? qual é o fato mais velho? o fato mais velho de todos é a usurpação do trono então nós tínhamos o próspero que era rei melhor, duque de Nápoles e tinha um irmão como o próspero estava mais interessado em assuntos espirituais esotéricos enfim, o que fosse o próspero deixou o governo da cidade da sociedade para o irmão e pulou um andar para cima e ficou cuidando de estudar a sua biblioteca diz ele lhe interessava mais do que todos os assuntos do governo isso não é uma coisa errada basicamente isso é assim que é mesmo existe acima de acima de nós acima do mundo político existe um mundo espiritual isso significa que naquele momento em que há essa repartição do poder havia aí a manutenção de uma certa ordem havia uma ordem uma ordem no sentido de que o poder espiritual que o próspero representava estava acima do poder temporal representado pelo Antônio tudo isso teria ficado completamente normal e não teria ensejado nenhuma tragédia nenhuma comédia nenhum drama se o Antônio não tivesse querido conforme as suas próprias palavras tornar-se o rei absoluto o duque o governante absoluto de Milão e o irmão então o Antônio que representa o poder temporal porque ele ficou com os negócios do Estado esse Antônio derruba o próspero e assume o lugar dele então vocês percebem aí que tudo começa com uma reversão da ordem tudo começa com a destruição da ordem natural das coisas que é colocar o poder espiritual num nível mais alto do que o poder temporal ou seja o próspero precisaria estar acima do Antônio mas o Antônio não aceita isso e o Antônio faz o que? ele reverte as duas posições dando o golpe no irmão e é por causa disso por causa do golpe no irmão cria-se uma situação anômala quer dizer uma anormalidade que é o fato de que o Antônio está governando todo o milão sem que o próspero esteja mandando isso num nível mais alto que lhe cabia por natureza portanto toda a trama começa porque é uma anormalidade que se cria com o golpe de Estado de Antônio sobre o próspero não é isso? de acordo com o plano dos golpistas próspero deveria morrer mas por que que próspero não morre? é bom mas assim digo na história mesmo porque a morte de próspero é evitada pela ação do Gonçalo que então arranja para que ele não morra mas o que que o Gonçalo representa nessa história? o Gonçalo é um homem da corte é um nobre não é isso? mas o que é que ele representa simbolicamente? ele representa o que? o poder temporal o poder secular temporal não corrompido porque o Gonçalo não está corrompido o Gonçalo percebe que tem alguma coisa de errado tanto assim que quando ele vai na ilha lá contar para os companheiros como seria o mundo ele fala assim eu faria tudo ao contrário porque ele vê o Gonçalo percebe por intuição que há alguma coisa de profundamente anormal naquele mundo em que eles estão vivendo e o Gonçalo então como ele é o poder temporal não corrompido ele garante que o próspero não será morto o próspero por causa do seu exílio vai acabar com a filha numa ilha mas veja como o próspero representa o poder espiritual o que é que ele faz? ele controla os elementos da ilha todos os elementos presentes aí estão sob controle do próspero ele controla todas aquelas forças reparem que entre os elementos que estão ali presentes na ilha existem elementos sutis positivos ou seja elementos sutis iluminados como é por exemplo o Ariel e há elementos sutis baixos como é o Caliban em volta de nós existem elementos sutis do alto e de baixo isso é a situação qualquer pessoa humana está cercada de um mundo de forças sutis que faz parte do nosso mundo são pedais da realidade embora nós não tenhamos acesso a isso diretamente que é composto de forças sutis altas e forças sutis baixas se você interpreta por aí você percebe que o Caliban representa as forças sutis baixas enquanto o Ariel representa as forças sutis altas e o Próspero então domina a natureza com seus poderes espirituais provando mais uma vez que o poder espiritual domina a natureza a natureza é subordinada ao poder espiritual e não ao contrário e vive lá esperando então um momento para produzir um fato um acontecimento que poderia reverter a situação que se está vivendo aí e esse fato chama-se a tempestade há um outro livro de Shakespeare o rei Lier que nós lemos aqui não lemos o rei Lier aqui? o rei Lier nem sei se não está no programa de cena não está? nossa que pena pena mas põe no ano que vem então há um outro livro de Shakespeare chamado o rei Lier em que acontece a mesma coisa o rei é expulso de casa pelas filhas pela goneril e pela regr que são duas filhas ingratas e ele cai com o bobo da corte cai no meio de uma terrível tempestade e é só a partir desta imersão numa terrível tempestade que o rei consegue enxergar alguma coisa porque enquanto ele não estava sob a tempestade ele era completamente incapaz de enxergar a realidade de certo modo a tempestade é um remédio recorrente que Shakespeare traz para as suas peças para representar uma ruptura dramática no estado das coisas e criando a tempestade que representa um caos caos esse que impossibilita a mentira de continuar viva porque na natureza pura e bruta como aquela da ilha para onde eles forem parar não existem mais as relações de poder quer dizer não há mais reinos a defender e é isso que o Shakespeare faz com a tempestade a tempestade funciona como um tipo de travessia do mar vermelho ao contrário vocês compreendem uma travessia do mar vermelho ao contrário porque o mar vermelho é aqui simbolicamente claro a tempestade permite desmontar aquele sistema que era ilegítimo e era completamente desordenado que existia ali e ela de alguma maneira purga os envolvidos os envolvidos caem naquele mundo da natureza pura que é dominado pelo próspero e nesse mundo da natureza pura eles estão aí subordinados ao mesmo tempo simultaneamente as forças positivas e as forças negativas é como se você começasse do zero para poder reconstruir o que havia sido perdido a tempestade é necessária para destruir a possibilidade destruir a ilusão de que aquilo que existia era uma verdadeira ordem quando na verdade aquilo estava profundamente desordenado eles não param de conspirar durante a estadia na ilha porque na natureza também existem os estímulos baixos e as forças sutis inferiores que estão agindo ali que é mais ou menos o que o Caliban representa tanto é que o Caliban quer organizar um golpe de Estado contra o próprio próspero a natureza não é uma entidade benigna necessariamente como hoje em dia é um pouco difícil de explicar isso porque criou-se essa ilusão uma espécie de mitologia nova de que a natureza é um negócio sacrosanto e que nós somos uns monstros nós somos monstros e essa ideia que é um digamos é a essência do movimento ambientalista é antes de mais nada um enorme engano mesmo quando eu suponho que haja honestidade nessa ideia porque a natureza não é apenas benigna a natureza não é apenas mãe ela também é madrasta não é isso não é isso que falam lá para o Brascubas nas memórias próximas de Brascubas tem lá um círculo que fala isso a natureza é mãe e madrasta porque se a natureza nos dá vida também a natureza tem varíola a natureza também nos dá os tsunamis a natureza também nos dá a seca portanto essa ideia de que a natureza é uma coisa sacrosanta é uma ideia absolutamente infantil ingênua se você quer entender isso basta você ler o livro de Jó o livro de Jó está lá o Jó reclamando na vida se lamentando botando dúvida nas razões de Deus e Deus fala assim pô, pera um pouquinho por quem é o senhor? onde é que o senhor estava quando eu criei o mundo? o senhor estava foi o senhor que criou o mundo? não, foi eu, né? mas então eu criei eu criei dois monstros eu criei o Beemut e eu criei o Leviatã o Beemut é um monstro que é associado ao hipopótamo e o Leviatã é um monstro associado a uma serpente marinha e esses dois monstros estão em luta permanente o monstro Beemut e o monstro Leviatã estão o tempo todo lutando é a cultura humana representada pelo Leviatã a cultura humana que está o tempo todo em luta contra a natureza que é o Beemut e para que a cultura humana possa existir ela necessariamente precisa modificar o Beemut portanto não há modo de você imaginar um mundo onde a natureza não tenha que ser modificada de alguma maneira claro que no livro de Jó está em príncipe que no final dos tempos esses dois monstros serão comidos de churrasco né? e tanto um quanto o outro vão virar churrasco no final dos tempos mas até lá a gente precisa compreender que há um aspecto maligno na natureza é por isso que o caribã consegue ser maligno mesmo naquela ilha e é também por isso que o Gonzalo o Gonzalo não o Sebastião e o Antônio conseguem conspirar contra o rei Alonso mesmo na ilha porque afinal de contas na natureza estão contidos simultaneamente todos os princípios baixos e os princípios altos estão todos aí presentes no entanto o próspero para poder realizar a sua obra o seu plano o plano esse que vocês já devem ter desconfiado qual é o próspero precisa criar um fato novo absolutamente radical para interromper a marcha natural das coisas que era o governo do Duque usurpador e do seu comparsa rei de Nápoles e para poder destruir aquilo por meio de uma liquidificação da realidade porque a tempestade lembra a água e a água tem inúmeros sentidos entre os sentidos da água está com muita clareza o sentido de causa a água representa a causa e a água é uma 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 entidade de sem forma definida a água toma a forma do recipiente que você a coloca portanto a água representa aquele caos aí plástico de que serão feitas todas as coisas é o que se quer dizer no Gênesis com no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas o Espírito de Deus pairava sobre um caos sem forma é preciso destruir a forma errada que é a forma que está em vigor na Itália naquele momento nos dois reinos para que você possa colocar alguma coisa no lugar dela e é isso que o Próspero faz ele produz a tempestade que é uma tempestade depuradora e a partir então da tempestade que depura e da apresentação aos indivíduos todos aos envolvidos da verdadeira face da natureza real com seus componentes altos e baixos benignos e malignos então o Próspero começa a fazer testes e propor então desafios para que todos eles ali sejam capazes de compreender alguma coisa que está oculta o Fernando é o primeiro que atestar então o Fernando quer saber ele quer saber se o Fernando aceita ser humilhado para obter a mão da filha da Miranda qual é o significado disso o significado disso é que apenas tem direito ao céu que é o que a Miranda representa porque a Miranda representa a pureza humana ela é a pureza humana em pessoa mas o direito ao céu que é a mulher e a mulher frequentemente tem esse sentido simbolicamente só é atingível para o homem que de alguma maneira foi purgado por algum esforço pessoal de melhorar antes de conseguir acesso a isso a primeira primeiro teste portanto que o Próspero faz é saber se o homem que é representado pelo Fernando é capaz de fazer o sacrifício de purga capaz de então tornar o merecedor do céu que o que a mulher o céu aqui é representado simbolicamente pela mulher porque o homem está representado o homem está associado ao mundo a vida mundana e a mulher a vida lunar a vida reflexiva de Deus quer dizer é só a face a pureza feminina que é capaz de enxergar o rosto de Deus os homens não são capazes de fazer isso essa é a origem de toda a existência dessa dualidade homem-mulher em que a mulher de alguma maneira é o caminho pelo qual o homem chega a Deus e não é possível ser de outro modo esse é o sentido metafísico e ontológico da mulher em última análise e o menino precisa provar que é capaz de merecer isso por isso é que ele precisa passar por uma purga que é lá submeter-se a tarefas humilhantes para um príncipe não esquecer que ele é um príncipe que vai cortando lenha carregando lenha para cima e para baixo sob a ameaça de agressões que o seu futuro sogro faz para o grupo de nobres que é um grupo muito mais grave porque o menino também de certo modo ainda é um menino incorrompido não está corrompido ainda mas para o grupo de nobres é muito mais difícil porque o grupo de nobres está profundamente incorrompido com exceção do Gonçalo esse não está corrompido porque esse consegue perceber intuitivamente que é o jeito de fazer ao contrário do que aquele que faz é claro que a proposta utópica que o Gonçalo propõe é uma proposta muito adequada para as utopias da época de Shakespeare e Shakespeare não está defendendo aquela utopia aquela proposta utópica é igualzinha a do Thomas Moreau os socialistas dizem que Thomas Moreau é um inspirador do socialismo mas eles não entendem que o socialismo de Thomas Moreau é um socialismo cristão de alma não é um negócio econômico então havia aí sobretudo em Thomas Moreau essa ideia utópica que o Gonçalo reproduz mas não é tão importante que seja aquele modelo de sociedade que seja implementado o que o Shakespeare quer que nós percebamos é que o Gonçalo é o único que percebe que há uma profunda distorção que está ocupando aqueles tempos todos e é preciso então fazer qualquer coisa para que eles reconheçam a sua culpa e possam de alguma maneira recuperar a sua nitidez lembra que o Gonçalo fala assim pudermos então conseguirmos ver alguma coisa de novo e isso ele consegue com aqueles stratagemas que a Aurel monta para torná-los impotentes eles são mais ou menos paralisados impedidos de reagir essa paralisia da sua capacidade de defesa que é puxar a espada e matar o outro é a maneira pela qual o Aurel consegue fazê-los pensar nas monstruosidades que eles haviam feito na sua existência próstero aos pouquinhos vai fazendo uma coisa absolutamente essencial para que ele possa em seguida despedir-se e ir embora o que que próstero vai fazendo na prática aos pouquinhos com ações aqui e aqui e acolados ele vai vai retornando ao que ele vai ele vai recuperando a ordem que foi perdida no início com o golpe de estado do milênio do século contra o poder espiritual mas como é que ele faz isso ele faz isso fazendo o que casando os dois meninos porque o casamento daqueles dois representa simbolicamente o casamento o novo casamento da terra com o céu a moça representa o céu e o menino representa a terra ou seja a terra purgada aquela terra que se sacrificou é capaz agora de merecer o céu de novo que é o que representa a Miranda que é o céu que é tudo que o Fernando quer ora o casamento em si simbolizar essa simbologia desse casamento do céu e da terra fica muito mais claro quando você lembra que quem vem ser madrinhas do casamento é a Juno que é a rainha do céu com a Seres que é a rainha da terra porque a Seres é o espírito da terra portanto da sobrevivência material e a Juno é o espírito do céu quando essas duas aí abençoam o casamento num versos muito bonito em que as duas dizem olha então eu te abençoo que vocês tenham muito sucesso então está mais ou menos selada a nova aliança entre o céu e a terra que é representada pelo casamento dos dois meninos que é quem havia salvado ali naquela história ora se o Shakespeare conseguiu finalmente se o Próspero conseguiu finalmente recuperar a ordem o que que lhe resta fazer a ele Próspero resta-lhe abandonar todos os poderes que ele usou para que isso acontecesse porque estando recuperado a ordem não é mais preciso que ele Próspero fique na terra ele pode muito bem agora sair da terra e ir na direção de um patamar mais alto que é aquele patamar que ele chama de morte que é naquele patamar onde não é mais necessário que ele haja com as suas mágicas e as suas prerrogativas e é por isso que ele pede às pessoas por favor liberta-me liberta-me eu tenho eu estou há 40 anos fazendo buscando o casamento do céu e da terra de novo estou há 40 anos tentando recuperar a ordem pois eu preciso ir embora agora e é isso que representa sob o ponto de vista da vida de Shakespeare esse discurso final em que ele então tendo conseguido reunir o céu e a terra na ordem certa ou seja o céu acima da terra o céu subordinando a terra e é por isso que ele diz para um menino que não é para desatar o nó da virgindade antes do tempo porque é preciso antes de desatar o nó da virgindade prestar ao céu todas as homenagens que ele merece que ela merece ela como mulher merece pois o próximo então conseguiu produzir todas as condições para que o poder temporal reconhecesse o seu erro e o rei de Nápoles então abdica em favor do casal não é isso ele perdoa todos os seus inimigos que ele não levará para o mundo para o qual vai nenhuma mágoa nenhum rancor nada que não seja perdão e a ordem está restabelecida por algum tempo liberta o seu poder sobre todas aquelas criaturas e o Shakespeare então tendo escrito todas essas peças todas elas de alguma maneira versam sobre esse tema se você as ler com toda atenção basta pegar Hamlet por exemplo que muitos de vocês conhecem bem que nós vimos aqui mais de uma vez aliás Hamlet Hamlet começa percebendo que tem alguma coisa errada ele é informado pelo fantasma do pai dele de que aquele rei lá da Dinamarca que é o tio dele tio Cláudio havia usurpado matando o pai dele então ele sabe que tem alguma coisa profundamente errada e Hamlet diz assim maldito a hora que eu nasci para consertar os tempos em que eu vivo então não é a mesma coisa que o próspero está tendo de fazer se você compreende a tempestade você adquire a chave interpretativa da maior parte das peças de Shakespeare porque é isso que ele faz o tempo todo todo o teatro shakespeariano é um teatro da desordem que precisa produzir uma nova ordem ou melhor não uma nova ordem porque essa expressão hoje em dia é uma porcaria a desordem que precisa recuperar a velha ordem antiga que é a única ordem humana possível que é a ordem em que a terra está submetida ao céu é por isso que a história toda começa com a usurpação do céu pela terra que é o golpe de Antônio sobre próspero e termina com a recuperação da da cósmica da ordem cósmica natural que é o casamento do céu com a terra agora feito dentro das condições absolutamente desejadas e é por isso que o Shakespeare pode ir embora porque ele produziu ele conseguiu lutar suficientemente pela ordem que havia desaparecido diga Gilberto cheio depois de depois próximo e cada um foi um personagem que viu e enxergou a teatro de desordem e assumiu a postura de sentar com a sua obra e estabelecer essa ordem e a hora que ele viu que isso poderia estar concluído ele foi todo o teatro shakespeariano parte da parte da ideia da convicção de que é uma profunda desordem em torno de nós e essa profunda desordem veja Shakespeare é um católico mas ele é um católico que nunca se manifesta como tal ele tem assim ele fala mal de padre ele é muito mal criado o Shakespeare é um sujeito mal criadíssimo as peças tem palavrões aos montes mas ele no fundo no fundo porque ele faz um trabalho assim digamos aparentemente não religioso sem conotações religiosas porque ele não pode ser católico na Inglaterra da Elizabeth I e o pai dele já quase foi destruído por isso mas no fundo no fundo ele faz um trabalho de natureza espiritual total e completo ele parte da ideia de que é uma coisa chamada queda e que nós a queda tem como consequência a destruição da ordem natural das coisas e a partir disso a única possibilidade existencial que o homem tem é de lutar para produzir a recuperação da ordem porque não há nenhuma outra tarefa tão importante quanto essa porque nós só voltaremos a nossa verdadeira natureza na ordem que nós recuperamos a ordem que nós perdemos lá atrás e é isso que ele faz e é por isso que esse casamento representa toda a simbologia desse desse esse é o casamento do céu e da terra afinal de contas mas com o céu subordinando a terra e não o contrário é isso que tem que ser feito tem que tomar muito cuidado com isso todos no final concordam com aquela melhor solução e aí então recupera-se uma ordem que é representada simbolicamente na peça pelo fato de que os barcos estão todos em tacos e agora os barcos irão todos levar os nobres de volta para a Itália onde então eles reinarão dentro de um contexto de ordem e não de desordem por quê? porque a desordem necessária para que a verdadeira ordem fosse reencontrada já havia cessado e não era mais importante é por isso que no final o próspero manda chamar o capitão do navio que vem dizer que o navio tinha se partido ao meio mas estava intacto estava não só intacto como todos os madeirames e o velame estavam tão bons quanto novos porque agora podia-se voltar à ordem porque a ordem de fato havia sido recuperada pois é a gente não sabe porque esse é o problema central da leitura veja esse programa Expedições pelo Mundo da Cultura existe porque entre muitas pessoas que lessem esse livro você não pode garantir que todas chegariam a um grau de compreensão como esse por exemplo que nós chegamos aqui é claro que você pode ter uma outra interpretação qualquer porque hoje em dia com essa coisa moderna de você ficar interpretando questões de gênero questões de não sei o que de não sei o que então vai ter algum idiota que vai conseguir interpretar essa história como sendo a história do capitalismo que se afirma sobre o feudalismo não sei se vocês compreendem isso mas é uma amolação infernal que você não tem que suportar porque é o espírito dos tempos eu já ando com dificuldade imensa de prestar atenção nisso começou a fazer essa interpretação maluca eu já começo a me dar uma doença terrível chamada infarto do meu sapo é uma coisa insuportável isso quer dizer que todas as histórias tenham que ser histórias geradas em torno das relações sexuais entre os sexos ou das relações de dinheiro não é possível uma coisa dessa quando o sujeito escreve um livro muito embora dentro do livro existam componentes sexuais existam componentes de classe tudo isso está dentro do livro porque todo mundo tem um sexo de um jeito de outro todo mundo pertence a um sexo todo mundo pertence a alguma classe social então dentro das obras existem todos esses componentes sociais componentes sexuais componentes históricos o Shakespeare não fez essa história para você ficar debatendo as relações de gênero no século XVI Shakespeare fez essa história porque ele queria contar alguma outra coisa para você é por isso que eu tenho dito sempre dentro desse programa aqui que há três tipos de leitura e não sou eu que digo isso eu que indico isso é o Sertiange que é um o sujeito escreveu um livro maravilhoso chamado Iniciação à Cultura que vai ser lançado agora no Brasil pela primeira vez um livro do século XIX e o Sertiange dizia que tem três tipos de leitura tem a primeira tipo de leitura é a leitura de a leitura de entretenimento de diversão que é essa a leitura do best-seller a leitura do que é a leitura do entretenimento é a leitura dessas fórmulas fáceis que é uma leitura de entretenimento é uma espécie de patinação sobre o livro você patina sobre o livro lembram daqueles patinadores do Holiday on Ice lembram? tá então um dos maiores terrores que eu tenho na minha vida é morrer e reencarnar como um patinador daqueles adultos com aqueles guizos todos pendurados aqui com aquelas franjas assim então a leitura de entretenimento é aquela leitura pela qual você patina sobre a obra então você dá aquela patinada passa o tempo é a leitura aí desses livros aí que as pessoas lêem de modo geral esses romances aí populares enfim essas coisas assim há muita gente que lê livro muito bom assim também quer dizer que lê um livro como Crime e Cacigo como os irmãos Karajamazov como os noivos assim também achando que está lendo um livro em que conta só uma história essa é uma leitura muito pobre há um segundo tipo de leitura que é a leitura de informação a leitura de informação é mais ou menos a leitura do jornal você lê para saber o que aconteceu ontem é a leitura da internet é a leitura da previsão de tempo essas coisas assim essa leitura também não nos interessa muito o que nos interessa nesse programa aqui é a leitura de formação e a leitura de formação não é um patinar sobre o gelo mas é um processo de geologia de pesquisa geológica é um processo de entrar na profundidade da obra então eu não sei de fato quantos contemporâneos de Shakespeare foram capazes de fazer isso apesar de que eu acho embora não tenha nenhuma prova para apresentar que a média do inglês daquela época tinha uma capacidade simbólica melhor do que hoje porque vocês compreendem que só dá para entender essa história se a gente pensar simbolicamente e no mundo moderno não tem mais simbologia só tem alegoria por exemplo você pega um livro como o Senhor dos Anéis que é um livro maravilhoso e magnífico um dos maiores livros escritos do século XX então se você ler alegoricamente o Senhor dos Anéis se você interpretar o Senhor dos Anéis alegoricamente você vai fazer a seguinte interpretação ah não então o Senhor dos Anéis é o seguinte é a luta na segunda guerra mundial que é a época em que o Tolkien viveu os hobbits são os ingleses o Sauron é o Hitler o que é isso? isso é uma interpretação alegórica você está fazendo comparações relativas paralelas que não são não são defensáveis 100% agora qual é a leitura simbólica do Senhor dos Anéis? a leitura simbólica do Senhor dos Anéis é assim aquele anelzinho que tem que ser destruído senão a terra do meio não tem futuro e a nossa também não tem é o anelzinho o que é um anel? o anel é uma pequena peça um objeto pequeno que é redondo e portanto tem uma certa perfeição no sentido de que ele começa e não tem fim ou seja o que é o anel do Senhor dos Anéis? é a circularidade do pensamento pequeno é isso que eu estou falando para vocês é você pegar o mundo e dizer assim não de acordo com a teoria marxista o mundo é interpretado assim, assim, assim ora o que é isso? é você botar o mundo na sua cabeça quando todas as coisas que acontecem no mundo eu interpreto o ponto de vista do fraudismo por exemplo eu estou colocando o mundo na minha cabeça quando na verdade não pode ser assim tem aquela terra famosíssima do médico que estava tratando um paciente assim o médico e o paciente tinha obsessão sexual aí o médico mostrou uma foto de uma cara perguntou o que é isso? isso aí é mulher telada aí mostrou uma águia disse é mulher telada aí mostrou mulher telada daí o médico pô meu filho você só fez esse sexo? você não eu não eu sou que só não para de me mostrar fotografia de sacanagem não? dizer é culpa sua não é minha quer dizer a vida de quem está em torno do anel é uma vida de ver tudo que existe em função de um determinado esquema pré-concebido esquema esse que explica o mundo inteiro mas de modo geral é um anelzinho de nada é uma porcariazinha de um anel e como é que eu transformo o mundo inteiro numa coisa dessa? coisas dessas ideologias do século XIX e XX foram a produção desses dez anéis eram vinte anéis né? na história do do Senhor dos Anéis esses anéis que precisam ser destruídos porque se você não os destruir o mundo passa a funcionar em torno deles então aí você vê uma diferença entre uma interpretação simbólica que é essa que eu acabei de fazer e uma interpretação alegórica que é aquela de achar que o Sauron é o Hitler o mundo contemporâneo não sabe mais fazer interpretação simbólica então eu não sei Gilberto mas é muito provável que na época de Shakespeare houvesse uma maior facilidade de entender o que eles queriam dizer com o casamento entre o céu e a terra não saberemos jamais mas a impressão que eu tenho é que eles estavam assim pelo menos elite contra elite um pouco melhor do que nós porque nós fomos aos pouquinhos aos pouquinhos perdendo a capacidade da compreensão simbólica das coisas e só entendemos de alegoria só entendemos de alegoria e não entendemos mais de simbologia o que é uma perda de uma gravidade tão grande que eu não sei nem como contar para vocês porque o ser humano infelizmente só um minutinho o ser humano infelizmente só consegue pensar simbolicamente não há nenhum conhecimento possível ao ser humano que não tenha alguma conotação simbólica portanto recusar o pensamento simbólico é mais ou menos como abdicar a própria inteligência humana eu tenho a impressão que o nosso caso é mais grave do que no tempo de Shakespeare certamente teve muita gente que não entendeu também pois não sua pergunta essa é uma visão alegórica da peça essa é uma visão tipicamente moderna que só o moderno interpretaria assim porque um antigo preferiria perguntar o que é que significam aquelas coisas porque a diferença da alegoria e da simbologia é que a alegoria é sempre muito aproximada mas simbologia não porque a simbologia necessariamente apresenta características físicas ou de natureza claro que remetem a outra coisa porque símbolo é aquilo que está no lugar de outra coisa então o que é um anel o anel é uma circularidade então dentro do anel há uma simbologia natural que é circular do mesmo modo que a água representa o caos porque ela não tem forma então nós podemos falar da água como sendo o símbolo de caos agora uma alegoria não é assim porque a alegoria é de alguma maneira arbitrária não é isso? então os modernos porque os modernos tendem a achar que as coisas todas dependem de relações de classe de relações de gênero de relações de dinheiro então como os modernos só pensam em coisas concretas e materiais o grupo que estuda comigo à tarde já entendeu que isso é sintoma do reino da quantidade então os modernos não conseguem entender mais nada simbolicamente e procuram alegorias políticas por exemplo como essa por exemplo então um moderno acharia isso a interpretação mais natural de todas então eu passo o dia inteiro ouvindo interpretações assim como por exemplo os noivos os noivos eu não vou contar para vocês a história porque como a gente vai botar aqui não vou botar contar tudo mas tem lá um fulano que acha você pega o Georg Lucas por exemplo o que é o Georg Lucas? é um sujeito de grande talento intelectual um zépto marxista um estudioso literário marxista que acha que todos os romances no fundo revelam as relações de classe então os noivos seriam por exemplo um romance que faria simbolicamente a apresentação do capitalismo na Itália como se acha por exemplo que Robinson Crusoe que aqui em inglês chama-se Robinson Crusoe é também uma homenagem ao capitalista mas o Robinson Crusoe é um sujeito que fica numa ilha recolhendo aqueles pedacinhos do naufrágio qual é o sentido do Robinson Crusoe? o sentido simbólico é que a vida humana é uma espécie de naufrágio a vida humana depois da queda é um naufrágio desgraçado em que nós ficamos usando os capuzinhos que podemos encontrar para tentar executar a nossa vida pois essa interpretação simbólica do Robinson Crusoe que é aquela que nós devemos ensinar para os nossos filhos ela é absolutamente anacrônica frente à interpretação hoje dominante de que o Robinson Crusoe é o capitalista que chega lá e já pega lá e escraviza o Cetateira embora nenhum capitalista goste de escravizar ninguém porque os escravos não tem dinheiro para comprar depois uns baduleques na esquina então o capitalismo não é escravizador ele não em si não nominalmente então é muito interessante notar que há uma diferença muito grande de abordagem interpretativa entre o mundo antigo e o mundo moderno que é a diferença de abordagem alegórica do mundo moderno para a abordagem simbólica do mundo antigo pois não diga diga presidente coordenador tá certo tem uma certa ligação também agora o que é importante é que nós precisamos recuperar a capacidade do gosto pela simbologia então esse programa que está aqui sendo realizado em Paranavaí agora no segundo ano é um programa de recuperação da capacidade de interpretar os símbolos é um programa que tem uma conotação de recuperação de uma arte sagrada sagrada não no sentido religioso mas sagrada no sentido transcendente ser capaz de interpretar os símbolos é recuperar uma arte sagrada porque os símbolos são essencialmente sagrados de alguma maneira são sagrados e é isso que nós precisamos fazer é essa razão pela qual esse programa foi desenhado desse jeito como foi pois não Inês a gente poderia dizer que o próximo ao ele fazer com que voltasse a ordem em volta dele ele encontrou também a ordem dentro dele porque ele ele mudou de patamar ele diz assim eu vou embora eu desisto largo tudo aqui agora eu abdico de todos os poderes que eu tenho porque os poderes que ele tinha eram apenas poderes como diz o a ideia central disso é que você pega por exemplo a teologia de Santo Agostinho que tem dois tipos de coisas tem as coisas que são finais que são usadas para a fruição e as coisas que são intermediárias que são utilizadas para chegar na fruição esse mundo aqui em que nós moramos quer dizer a moral de Santo Agostinho é assim o mundo em que nós moramos é um mundo apenas de utensílios e instrumentos não é um mundo de fruição final toda vez que você transforma esse mundo num mundo de fruição final isso é a teologia a filosofia moral de Santo Agostinho o que acontece com você você começa a achar que o objetivo da vida é ter um telefone celular mais novo comprar um sapato como dizia o Marcelo de Assis comprar um sapato novo etc então dizia Santo Agostinho assim olha como nós temos que fazer o que transformar a existência humana sobre a terra numa preocupação com os instrumentos e não com os fins porque o único fim realmente legítimo é o fim final da contemplação de Deus então para o próspero para o próspero aqueles instrumentos todos de atuação sob a natureza que ele dominava eram apenas úteis enquanto ela não estava recuperada a ordem na hora em que a ordem se recupera ele tem que abdicar aquilo porque ele não quer ser dono do mundo ele acha agora e diz assim olha eu agora estou dizendo para vocês o seguinte ou vocês me deixam eu não tenho mais poder nenhum se vocês me deixarem aqui eu vou ficar aqui morto então eu dependo diz ele no final ali eu dependo exclusivamente da bondade de vocês para me tirar de um daqui e aí então como ele também não é mais rei nenhum porque ele também cedeu o seu reinado para a filha para o menino para o casal ele agora é uma pessoa mais humilde desse planeta e de cada três pensamentos um será para a morte porque ele sabe que agora tendo feito isso ele precisa mudar de patamar existencial que é um patamar onde não há natureza nenhuma onde não há controle de coisa nenhuma porque esse patamar ele está acima da natureza que é o patamar transcendente para o qual ele vai mas não ficou claro para vocês isso? a teologia moral a filosofia moral disso é a teologia moral agostiliana e o coração da filosofia de Santo Agostinho é esse que você não deve se preocupar aqui na terra com as finalidades apenas com os utensílios e o que o pastor faz ele apenas usa os poderes que tem para produzir a possibilidade das finalidades transcendentes diga só mais uma uma venda questão do que é o síndrome hoje em dia que tem muita informação quando tem muita informação isso não vai querer ter muita quantidade e baixa qualidade é uma lei da escanteia então essa é a maceração de síndrome que hoje é estruturada se a pessoa não tivesse um corte de ser terreno que é uma cabeça boa você pode filtrar bem as coisas você vai ter mas não é nada não é questão do oito do mundo é que se a gente não não tem a capacidade de ir lá com símbolos não entendemos mais nada 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 então o problema é que nem tudo que é signo é símbolo então dentro de todos os signos que existem em profusão em torno de nós apenas uma parcela disso é verdadeiramente símbolo e a capacidade de perceber esses símbolos e compreendê-los é fundamental por exemplo eu estou lá em São Paulo dando aula para aqueles meninos lá do Hércules então eu tenho lá um grupo de leitura com crianças pobres da periferia de São Paulo uns 10, 15 moleques 14, 15 anos assim mais ou menos que nós estamos lendo um livrinho chamado Hércules que é a história de Hércules com seus 12 trabalhos para uma interpretação ligeira para quem lê aquilo como entretenimento tem lá um falando que é meio malucão chama-se Hércules e que é submetido a uma humilhação de fazer 12 trabalhos então são 12 aventuras muito divertidas porque afinal são mitologias muito divertidas mas você não entende nada a não ser que você procure saber o seguinte por que que Hércules afinal de contas tem que qual é o problema que Hércules tem olha Hércules é filho de Zeus mas não é filho de Hera Juno porque ele é filho de Zeus como uma mortal Climene o nome da da mulher dele Acmene perdão Acmene e como Hércules não é filho de Hera ele não tem o que ela representa porque Deus Deus representa a força espiritual e a Hera representa a força amorosa Hércules tem a força espiritual mas ele não tem a força amorosa é por isso que ele tem as suas emoções desregradas o que é que Hércules precisa fazer? abdicar de qualquer espécie de pretensão terrestre para efetuar doze passos iniciáticos que são doze esforços cuja finalidade de alguma maneira é no final das contas recuperar a sua capacidade amorosa o que o transformará num deus no Olimpo porque ele é apenas o primeiro deus tanto é que o primeiro trabalho de Hércules que é o do leão da Nemeia ele mata um leão que era um leão com a pele impenetrável e esse leão depois de morto por um estratagema ele tira a pele do leão e curte aquela pele e anda vestido com aquela pele do leão simbolizando o que o leão representa porque o leão é o mais feroz dos animais mas também é o mais sereno o leão não é um animal traiçoeiro os gatos todos os gatos que são traiçoeiros são os gatos pintados os gatos de uma cor única não são traiçoeiros com exceção dos pintados do guepardo que é confiável na África o guepardo é criado em casa como um gato mesmo então o leão é o mais valente de todos os selinos mas também é o mais o mais imponente o mais equilibrado e o que o Hércules quer dizer com isso quando ele porta em torno dele a pele do leão de Nemeia ele quer dizer que a missão dele agora para frente passou a ser equilibrar os sentimentos de felicidade e serenidade que é aquilo que ele tem que resolver para poder resolver a sua vida mas se você não entende isso por esse ponto de vista a história de Hércules vira uma historinha de quadrinhos uma historinha sem nenhuma importância pois e como foi que nós fomos perder completamente a capacidade de analisar as coisas simbolicamente essa é a desgraça cultural do mundo então quando eu digo para vocês que esse programa é de cultura eu estou dizendo o seguinte ou a gente recupera esse olhar simbólico para poder compreender as coisas a fundo ou então leitura é apenas um passatempo é uma coisa que vocês não precisam de auxílio nenhum porque todo mundo sabe fazer isso não tem nenhuma importância não tem nenhuma importância é uma coisa de consumo eu só compreendo a história do Leão a história de Hércules quando eu compreendo sobre esse ponto de vista ele tem uma ele não tem coisa que ele não tem ele não tem a competência amorosa que a mulher representa ele tem a força espiritual do pai mas ele não tem a força amorosa da mãe por isso é que ele é um sujeito ele teve filhos com 50 pessoas ele era bissexual o Hércules tem uma vida absolutamente tumultuada todos os tipos de tumulto matou os filhos num ataque de raiva num ataque de ódio matou os filhos olha qual é a única missão possível para alguém como Hércules é passar a vida inteira recuperando a capacidade amorosa que ele não recebeu por natureza ou seja é uma uma das mais extraordinárias e competentes é é descrições da tarefa humana no fundo no fundo é isso que faz a sua tarefa distincial o Hércules somos nós mesmos somos os homens em geral compreenderam que o Hércules representa os homens em geral claro que nem todo mundo chega a esse ponto né do Hércules mas o Hércules é hiperbólico porque afinal é uma figura de extinção e tem de ser exagerada não pode ser não pode ser modesto e é isso que a gente faz você não consegue entender simbolicamente o mundo nenhuma história mitológica faz nenhum sentido para você a mitologia é isso a mitologia não é feita para ser interpretada ela é uma chave interpretativa da sua própria existência contanto que eu seja capaz de olhar simbolicamente para aquilo como é que é como é a simbolicidade do espírito que a gente tem símbolo é símbolo símbolo digamos etimologicamente significa assim junto bolos como vem bolos é bola é pegar junto símbolo é pegar junto então o que é símbolo símbolo é quando você aceita é quando você é capaz de simultaneamente considerar todos os sentidos de alguma coisa por exemplo água água se você pergunta a um engenheiro alguém que tem mentalidade de engenheiro a água é um produto é uma substância química a água é a junção de H mais O em quantidades com mais alguns aderendos sei lá o que com impureza não sei o que não sei o que pois essa não é uma visão simbólica essa é apenas a visão do aspecto químico da água a água representa além disso representa sexo por exemplo há uma uma enorme incentivo sexual quando chove a água tem um sentido de sexo a água tem um sentido de caos e a água tem um sentido de purificação mas a água do lago também tem um sentido de estagnação enfim a água essa entidade água ela não é apenas uma molécula de duas hidrogênios e uma de oxigênio ela é um conjunto enorme de sentidos humanos e portanto a água só pode ser compreendida se você olhar para esse conjunto por isso é que se diz símbolo porque pega tudo junto quando você se recusa a fazer isso você faz o contrário de símbolo que é diabolo o sentido etimológico da palavra diabo é diabolo que é o contrário de símbolo porque o que é que é o diabo o diabo é a tendência que você tem de ele usar um pedacinho do negócio e jogar fora o resto quer dizer o diabo é aquele que inviabiliza a percepção do conjunto diabo o diabo o satanás tal a palavra diabo é o contrário de símbolo diabolo contrário de símbolo porque dia é em grego né dia é separa sim junta diabolo é o contrário de símbolo etimologicamente falando entendeu como as coisas são até mesmo nos seus nomes simbólicos né então símbolo é teoricamente alguma coisa que está no lugar da outra né símbolo é alguma coisa que está no lugar da outra agora nem tudo é símbolo porque há coisas que estão no lugar de outras que não são símbolos como por exemplo as alegorias e o que é que transforma uma alegoria numa alegoria uma alegoria é essencialmente arbitrária é como eu achar que o Sauron é o Hitler como eu achar que os Hobbits são os ingleses por exemplo são alegorias eu acho isso porque eu penso que isso possa funcionar bem né para os ingleses acharem-se uns anões é muito adequado acho que eles já pensam assim deles mesmos então eu acho que ficou claro que a alegoria diferentemente do símbolo é arbitrária o símbolo não é arbitrário dentro do símbolo dentro da entidade simbólica há alguma coisa que de fato e concretamente relaciona com uma outra coisa concretamente materialmente falando então a percepção simbólica que é muito dificultada pela nossa fascinação pela concepção alegórica é um trabalho lento de recuperação da visibilidade do óbvio que só se faz como tentando entender as grandes obras no fundo no fundo esse esforço de fazer esse mergulho geológico na obra é uma recuperação da nossa capacidade de percepção aí não é nenhuma coisa nem outra aí é uma exemplificação quer dizer é um exercício de um preconceito é uma manifestação de um preconceito mais ou menos que para um europeu então civilizado quer dizer pessoal mas é assim mesmo a gente faz a mesma coisa aqui a gente não chama as coisas de programa de índio então e daqui a pé para aqui a pé para Campo Morão não é programa de índio não é uma maneira da gente dizer assim esses sujeitos aí eles são gente maluca não estão no mesmo padrão de racionalidade que nós quer dizer esse mesmo olho preconceituoso temos nós todos aqui embora nós não sejamos de certo modo legítimos herderos indígenas porque nós temos uma predominância da cultura europeia aqui mas isso não é nenhuma coisa nem outra isso é apenas uma a expressão de um modo de enxergar a expressão de uma interpretação que o europeu médio tinha com relação ao mundo que havia naquela época aos novos homens descobertos nas descobertas aí territoriais e isso permanece até hoje igualzinho pois bem a gente vai fazendo esse exercício das leituras com essa ideia de que a gente está fazendo tecnologia vai ficando mais fácil né dizendo que assim eu vejo que a gente tem que facilitar a gente aí eu me vejo lembro outra coisa que eu estava aqui tentando fazer esse exercício e eu tenho muito que contar é porque a gente primeiro tem que tirar da sua cabeça aquilo que eu digo para poder recuperar a cultura a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma verdadeira renúncia das modalidades de compreensão modernas e intelectuais porque senão a gente não tem que tirar isso fora a gente não por exemplo o Hércules tem que limpar as estrebarias tem lá umas estrebarias imundas havia milhares de cavalos ele tem que limpar as estrebarias qual é o sentido simbólico de limpar as estrebarias é tirar as coisas que estão no subconsciente que atrapalham a vida e ficam incomodando quer dizer é lavar aquilo que está embaixo escondido e você não percebe mas é que é um processo que demora a vida inteira quer dizer o processo só tem um único jeito de obter educação que é a autoeducação não tem outro jeito porque o mundo acadêmico não é capaz de fazer mais isso porque o mundo acadêmico já está trabalhando na esfera da por exemplo da alegoria na esfera da interpretação do anel e o que é a universidade brasileira contemporânea é o Sauron que pegou o anel entendeu é o Sauron que conseguiu pegar o anel então qualquer assunto que você possa levar para a universidade nas áreas de ciências humanas porque as áreas tecnológicas são muito diferentes mas nas ciências humanas vai ser transformado em uma explicação qualquer ou marxista ou freudiana ou lacaniana ou william reichiana ou seja você está pegando o mundo e jogando o mundo dentro da sua cabeça quando na verdade o princípio do conhecimento humano é você jogar a cabeça no mundo porque está cheio de coisas que você não sabe então nos mistérios do mundo há muita coisa a descobrir é por isso que você tem que destruir o anel porque se você não fizer isso você não aprende mais nada esse é o sentido simbólico do Senhor dos Anéis por isso que é uma obra maravilhosa magnífica o problema é que as pessoas que estudam isso vêm apenas como um livro de aventuras então quando eu fiz o Senhor dos Anéis lá em Curitiba no programa de Curitiba esse ano vieram lá um monte de gente uma garuburizada assim vieram uns uniformizados de lá de Frodo outro com o vestido de Gandalf entendeu essas coisas quer dizer o sujeito no fundo no fundo ninguém veio lá para entender o filme eles vieram lá para entender a história vieram para fazer uma homenagem ao digamos aquela aquela realidade mitológica porque o que o Tolkien fez foi criar uma mitologia própria muito bem feita com muita sofisticação então é como esse pessoal que fica por aí vestido de jornada nas estrelas aí e tal no fundo é apenas um tipo de condição não tem nenhuma importância intelectual compreendem isso tá então só para determinar isso mesmo olha só agora tente fazer o seguinte pegue o Hamlet e releia a partir desse esquema básico interpretativo essa chave interpretativa de Shakespeare que eu acabei de escrever para vocês então pegue um novo pegue Macbeth por exemplo não é difícil não é só preciso ter um pouco de experiência não se impressione não é que eu fico assim eu fico fazendo um pouco de charme então parece difícil mas não é entendeu entendeu não é não é uma questão é uma questão é mas aí que está né aí você às vezes se engana você vai pelo vai pelo lado errado aí tem que voltar atrás porque você pegou o trecho errado pegou o atalho que leva para para a beira do rio e não para a estrada principal e é assim que faz a vida intelectual é assim quer dizer é preciso ter na vida intelectual uma atitude assim de que você vai produzindo uma uma compreensão das coisas a vida intelectual é uma vida de iluminação ela é um processo de enxergar as coisas com clareza crescente e é portanto uma vida de ficar às vezes dando cabeçada é como se você estivesse no fundo de uma mina e quisesse saber qual é a saída de vez em quando parece que é a saída mas não é então é assim que faz não tem solução a única coisa que não é a solução é você comprar um esquema pronto como o anel do Sauron e dizer assim bom agora em diante qualquer coisa que seja vai ser interpretada sob o ponto de vista das relações entre as classes de dominação de classes quando você fez isso com você você ficou emburrecido então agora você acha que como é que se explica o fato que você passou a noite em branco cuidando de um filho doente qual terá sido o aspecto de classe que fez com que você tivesse feito isso quer dizer um esquema desse não funciona nem para explicar a sua própria vida porque você sabe muito bem que você passou a vida fazendo coisas que às vezes significaram a renúncia a uma própria ideia de dinheiro e como é que você explica então como é que pode como é que é possível explicar a sociedade humana a partir de um esquema de classe como é possível você imaginar que você detém o poder de explicar a história e para você poder explicar a história e fazer a história fazer sentido que é o que Hegel tenta fazer o que Marx tenta fazer o que Conte tenta fazer são os três grandes ensaístas os três grandes filósofos que tentam explicar a história Augusto Conte Hegel e Karl Marx esses três dizem assim não a história vai acabar no estado perfeito de Hegel Conte acha que a história acaba num mundo positivo em que os homens são completamente racionais e científicos e Marx acha que a história acaba no dia em que não há mais conflito de classe ora para você poder descobrir onde é que vai onde é que acaba a história seria preciso que você tivesse começado a história porque não foi você quem começou a história o fato de que a história é uma sucessão de fatos no tempo esta prerrogativa e natureza do processo histórico que é o fato de que as coisas sucedem no tempo não foi você que inventou sabe como é que você agora se acha capaz de explicar a história toda você não sabe para onde é que vai parar isso talvez no juízo final um dia a gente descubra você não tem a menor ideia não é possível tamanha prepotência desse jeito então o problema é esse nós temos que parar de olhar para as coisas do ponto de vista do anel e temos que começar a olhar para as coisas como símbolos abertos aí quando a nossa mente começa a perceber as coisas simbolicamente aos pouquinhos você vai adquirindo uma capacidade de fazer hipóteses simbólicas que às vezes dão errado você vai errou com paciência como a gente tem esse encontro uma vez por mês nós temos aqui uma belíssima oportunidade de treinar isso no fundo é isso que a gente está fazendo bom pessoal acho que a gente passou um pouquinho do tempo eu queria agradecer muito a vocês por terem vindo agradecer ao SESI que patrocina o programa ao CODEP que é que inviabiliza tudo na prática ao Leandro que é o nosso incansável ajudante ali a todas as pessoas que contribuíram sobretudo a Inês que eu só me anogio mais porque eu prezo a minha segurança pessoal muito obrigado e esperar que vocês estejam aí amanhã nós temos o evento da Paideia que é uma leitura coletiva do maior livro sobre didática sobre educação já feito mas o Paideia em que nós temos aí um grupo de professores mas não está aberto para qualquer pessoa queira vir e os que não puderem vir amanhã daqui a 30 dias mais ou menos conforme aí a programação vamos ter um dos livros mais impressionantes já escritos que se chama A Consolação da Filosofia escrito por um sujeito que está no corredor da morte chamado Boécio que tinha tido tudo que era era o maior sucesso e que foi transformado num pobre condenado à morte por razões injustas e esse sujeito está então se lamentando da sua sorte e quando aparece a filosofia na forma de uma mulher e encontra lá todas aquelas musas da poesia dominando o condenado que estava se queixando e chega e diz assim quem é que mandou essas vagabundinhas entrarem aqui vamos todo mundo para fora agora agora quem vai mandar aqui sou eu e quem foi que deixou esses descartezinhos aqui entraram diz a filosofia agora eu é que vou conversar com o Boécio sobre o seu futuro eu sempre digo que sobre o que está acontecendo sempre digo que se algum livro é um livro de introdução ao estudo da filosofia é esse aí você quer um livro para começar a estudar filosofia por favor não leia o Mundo de Sofia não leia de jeito nenhum se você leu esqueça se você tem em casa não dê de presente para ninguém não faça isso e não faça uma coisa dessa então o antídoto é ler o Boécio duas vezes pronto daí você consegue compensar é isso pessoal até lá né obrigado tão simpático parabéns boa viagem você vem amanhã não então boa viagem tchau essa tradução é boa é a única que tem é mas é boa é boa sim não não chega de constrangimento nós já fizemos misérias com ela hoje aqui né então nós somos de Maringá então bem obrigado a Bia nós somos de Maringá isso aqui é o Sérgio é concordado em pagar e o que aconteceu lá o que aconteceu é que não tem em Maringá uma instituição em Maringá que não tem a Maringá o que aconteceu Obrigado.